Edificados, edificados, no nome de Jesus, amém. Hoje eu quero continuar falando sobre Nemias, e o título que eu poderia dar aqui para essa mensagem, Deus tem um grande projeto para você, Deus tem um grande projeto para você. Nemias, sendo o copeiro do rei, era um homem que desfrutava de uma posição de honra do palácio, era um homem amado, querido pelo próprio rei Artaxerxes, mas quando ele soube do relato da situação do seu povo, ele ficou muito triste, porque a carta que ele leu falava da situação de miséria absoluta, com a qual o seu povo estava vivendo, e ele se compadece, mas ele também tem atitude, ele pede para o rei que o liberasse para que ele fosse reconstruir os muros que estavam derrubados. E a Bíblia fala que o rei Artaxerxes deu ok, chancelou para que ele fosse lá e reconstruísse os muros. Então eu quero compartilhar com vocês, três lições que eu aprendo aqui. Primeiro Nemias, ele clamou ao Senhor, jejuou, ele buscou a presença do Senhor, e pedindo ao Senhor o que eu posso fazer para ajudar o meu povo. E o Espírito Santo de Deus o dirigiu para que ele fosse reconstruir os muros. E o Espírito Santo de Deus, quando faz a obra, ele toca no coração das pessoas, que seriam as pessoas-chave para liberar. E o rei Açoeiro foi tocado por Deus. E assim, Nemias é liberado para reconstruir os muros. Então a primeira lição que eu vejo aqui, amados, nós temos já a provação de Deus, para realizar as obras de Deus aqui na terra. Para reconstruir a nossa família, reconstruir aquilo que está derribado, destruído. O Senhor nos deu autoridade espiritual. O Senhor não somente, Ele nos deu essa procuração, e Ele assinou, e ainda nos enviou id. E o Senhor nos deu toda provisão para nós cumprirmos essa grande missão a qual Deus nos confiou. Estabelecer o reino de Deus na terra. Então eu vejo aqui, que Nemias, ele toma posse dessa posição a qual Deus estava confiando a ele. Eu quero ler Nemias capítulo 2, verso 6. Então o rei estando, a rainha sentado junto dele, disse, Quanto durará tua ausência? Quando voltarás, aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Queridos, prestem atenção, agora veio uma revelação do Espírito Santo de Deus no meu coração, muito forte agora. O rei, quem é a figura do rei? É o Senhor Jesus, Ele nos confiou essa missão. E Ele fala, vocês vão fazer, você vai fazer a obra, mas você vai voltar pra mim. Queridos, o arrebatamento está às portas. Você tem uma missão, mas o Senhor, Ele vai te recolher. Quando você cumprir a missão. Então, saiba que Ele te deu nove dons espirituais. E você tem que pedir, Senhor, as ferramentas que eu estou precisando, a qual estou exercendo o ministério, se o teu ministério de libertação, Deus vai te dar essa unção, visão espiritual, discernimento espiritual. Deus vai te dar os dons de acordo com a tua chamada. Amém? As ferramentas, aquelas pessoas que quando começaram a reedificar os muros, cada um tinha uma posição. Um era vigia, outro era como pedreiro. Mas, cada um tinha as suas ferramentas. Quem era vigia tinha a espada. Então, o Espírito Santo de Deus te confiou a você. Ferramentas, que são os dons espirituais. O mais importante também, que o Espírito Santo de Deus está forjando em você os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benegridade, mansidão, domínio próprio, alegria. Nove frutos do Espírito Santo. Então, amados, o rei aguarda também você ansioso, ansiosamente, para te receber. Então, queridos, cumpra essa missão. É uma missão difícil. Mas, o Senhor, Ele te dá o respaldo. Ele assinou a procuração. E a Bíblia fala em Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis que vos dei poder, autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente terá poder contra a sua vida. E olha que lindo também, em Marcos, capítulo 16, verso 15, até o 18. O Senhor disse assim. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, será salvo. Mas, quem não crer, será condenado. E os sinais miraculosos te seguirão, porque você está conectado com Deus. O que você ligar aqui na terra, é ligar nos céus. Os sinais têm que te seguir, amado. Por isso, esse negócio de crente uruca, é porque você está fora do propósito de Deus. Se você está no propósito de Deus, você é imbatível. Você é imortal. Enquanto Deus não cumpriu o propósito, na sua vida, você é imortal. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, eu vejo aqui, essa mensagem. Os sinais miraculosos te seguirão todos os dias. E a Bíblia fala também. Em meu nome expulsarão demônios. Você tem autoridade, que o Senhor, Ele te deu essa procuração. E Ele assinou, Mateus 7, 7, 8, tudo. Fala assim, pedi e dar-se-vos a buscar, e achareis quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Na palavra do Senhor aqui, mais de 2.553 mil promessas. Então, cada momento difícil a qual você se deparar, ore as promessas de Deus. Deus reivindique, porque o rei estará pronto para confirmar, para chancelar, tudo que você ligar aqui na terra, ligar nos céus. Onde tiver dois ou três reunidos, eu estarei no vosso meio. Você e o Espírito Santo, já é duas. Então, não tem desculpa, estou sozinho. Não, você e o Espírito Santo. E olha, amados, eu vejo aqui, algo muito tremendo, que fala assim, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão, se tomarem algum veneno, não lhe fará dano algum. Se uma serpente o picar, não terá poder nenhum. Você vê, aquele momento que o Paulo é picado com uma serpente, e a serpente morreu, ele jogou a serpente lá no fogo, e os bárbaros ficaram olhando para aquele homem, agora esse homem vai morrer. E ele, pelo contrário, já estava com o antídoto contra o veneno, que era o sangue do cordeiro. E amados, e a Bíblia fala assim, Marcos 16, 18, imporão as mãos sobre os enfermos, e serão curados. Então, o Senhor nos deu essa autoridade. A segunda verdade que eu vejo aqui, que Nemias, ele vai redificar os muros, e ele encoraja o seu povo, ele encoraja seus amigos, seus companheiros, que estavam lá em Jerusalém, todos com semblante abatidos, desanimados, frustrados, mas Nemias chega com ânimo. Veja aqui em Nemias capítulo 2, versos 17 e 18. Então disse, Estáivendo a miséria em que estamos, Jerusalém está assolado, as suas portas queimadas, vim depois, rendificamos os muros de Jerusalém, deixamos de ser o próprio, e ele declarou, a boa mão do Senhor está conosco, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, dispomos-nos, edificamos, e fortalecemos-nos, as nossas mãos, para a boa obra. Glória a Deus, quem que nos encoraja? É o Espírito Santo de Deus, ser forte, ser corajoso, e em João capítulo 16, verso 33, está escrito, Tenha bom ânimo, tenha paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha paz em mim, eu venci, você também vencerá. Então o Espírito Santo de Deus, está falando para nós, nesta manhã, e para você que está me acompanhando online, tenha bom ânimo, vamos enfrentar a batalha, porque o Senhor está conosco, o nosso general, Jeová de Sabaote, com seus anjos, estão de prontidão, para nos servir, para nos ajudar, para nos socorrer, e a Bíblia fala, em Hebreus 1,14, que os anjos, são espíritos ministradores, a serviço, daqueles que vão herdar, a salvação, isso não é pouca coisa não, você é embaixador, você é embaixatriz, você é da família real, você é povo santo, você é amado do Senhor, o Deus eterno, te escolheu antes da fundação do mundo, para um grande propósito, então, não ande por sentimento, não ande por vista, não espere pelas pessoas, mas saiba amados, nós temos que nos apresentar, diante do Senhor, abra o coração, e ore, e Ele vai falar com você, Ele vai, te encorajar, Ele vai, te dar toda, toda provisão, para você viver uma vida, com dignidade, porque Jesus lá na cruz, Ele se fez maldito, para você ser bendito, aqui na terra, então queridos, quando essa palavra, Efésios 1,3, fala assim, bendito, o Deus do nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos abençoou, que já nos abençoou, com toda sorte, de bênçãos espirituais, quando você lê, Salmo 1, fala assim, bem-aventurado, ou feliz, é o homem, que não anda, no conselho dos ímpios, essa palavra é, abençoado, é aquele, que não anda, no conselho dos ímpios, não se detém, na roda dos escarnecedores, então quero te dar, uma boa notícia, você é um abençoado, o Senhor já te abençoou, lá na cruz do calvário, e te abençoou, com toda sorte, de bênçãos espirituais, por isso, nós temos que conhecer a palavra, por isso, que o diabo, faz de tudo, para você não ter tempo, para ler a Bíblia, temos tempo, para a rede social, temos tempo, para o trabalho, então nós vemos, amados, um dos, grandes estratégias, de Satanás, é nos tirar, do propósito de Deus, é você, perder a visão, das promessas de Deus, quero dar um exemplo, quando Moisés, chegou diante de Faraó, ele falou, deixa meu povo ir, porque chegou o tempo, da libertação, sabe o que Faraó fez? Esse povo, está acreditando em promessas, vocês vão trabalhar, agora 24 horas, vocês vão, procurar, palha, a noite toda, porque se vocês estão, acreditando em promessas, porque vocês estão, ociosos, e assim, Faraó, dobrou a carga, e o povo, começou a murmurar, o povo começou, a criticar, a Moisés, falando, Moisés, você é o motivo, do nosso sofrimento, você veio, agora, até nós, para que, a gente venha a sofrer, muito mais, então o diabo, ele se levanta, muitas vezes, para dobrar a carga, na nossa vida, para que a gente, acabe ficando triste, com Deus, dizendo, puxa Deus, quanto mais, eu oro, quanto mais, espero as promessas, de Deus, a situação, piora, mas, saiba, que o Senhor, ele está falando, para nós, como igreja, confia, nas promessas, de Deus, e se posicione, confiante, que o Senhor, te respalda, o Senhor, ele prometeu, no mundo, três aflições, mas tenha bom ânimo, eu estarei, convosco, todos os dias, Deus, nos chamou, para a liberdade, não para a escravidão, você já foi, escravo de Satanás, mas, a partir do momento, você entregou a sua vida, para Jesus, você se tornou, nova criatura, então, você tem que entender, que existe aqui, promessas, e muitas promessas, você tem que orar, as promessas, e tem que dizer, Satanás, eu não vou ficar, debaixo, da sua, da sua, subserviência, eu sou livre, e o Senhor, te confiou, poder, autoridade, para pisar, em serpentes, escorpiões, e o Senhor, fala ainda, primeiro João, 4, 4, maior, aquele que, está conosco, do que aquele, que está no mundo, aquele, que crê em mim, fará as obras, que eu faço, e fará coisas maiores, Tiago, 4, 7, está escrito, sujeitai-vos a Deus, mas, resisti o diabo, e Ele, e Ele, e Ele, tem que fugir, de você, a carga, está dobrado, de luta, dobre a carga, de oração, dobre a carga, e entra, numa batalha, de jejum, de consagração, e Deus, fará, proezas, na sua vida, porque Deus, te chama, para restaurar, o teu lar, restaurar, os teus negócios, restaurar, tua família, restaurar, o teu sonho, Deus, tem, planos, maravilhosos, como está escrito, Jeremias, 29, verso 11, eu sei que pensamento, tem a vosso respeito, pensamento de paz, e não de mal, o futuro maravilhoso, o mundo, o cenário está, terrível, assustador, mas, eu estou habitando, no esconderijo, do Altíssimo, eu estou, debaixo, da nuvem, da glória, do Senhor, se eu estou, debaixo, da potente mão, de Deus, não vai faltar, um pão, de cada dia, não vai faltar, o livramento, não vai faltar, o cuidado, de Deus, porque o Espírito Santo, de Deus, que habita em mim, não é uma pombinha, não, não é, um vento, não é, um fogo, é uma pessoa, é o Deus Espírito, Ele é, unisciente, unipresente, unipotente, que diz, vá nessa força, que eu sou contigo, então amados, Deus te chama, para restaurar, tua família, profetiza, a restauração, da tua casa, profetiza, a restauração, dos teus negócios, e seja, ousado, até terminar, então nós vemos, que Neemias, que Neemias encorajou, a todos, seus companheiros, que estavam lá, em Jerusalém, com semblante, descaído, com, cheio de complexos, cheio de medo, e segurança, mas um homem, encorajou, e todos foram, contagiados, com fé, trabalharam, reconstruíram o muro, em cinquenta, em cinquenta e dois dias, reconstruíram, e Deus levantou, Esdra, para restaurar, o templo, e assim, eles leram, o livro, do Torá, a lei, leram o livro, e entenderam, que tudo, que aconteceu, para o povo, que veio o juízo, porque o povo, fez tudo, que era mal, e agora, eles fazem, um conserto, diante de Deus, e eles se arrependem, e assim, amados, houve, uma restauração, houve, um conserto, e assim, houve a unidade, do povo, e Deus abençoou, o seu povo, então, eu quero dizer para você, chegou o tempo, da restauração, da redificação, o choro, pode durar a noite toda, mas a alegria, virá no amanhecer, Deus quer nos tirar, do exílio, é tempo de promessas, serem cumpridas, porque a nossa, terra, prometida, nos aguarda, mas enquanto, nós estamos aqui, combatam, bom combate, como disse, o apóstolo Paulo, no final, da sua vida, estava prestes, a ser martirizado, ele fala assim, com alegria, eu combati, o bom combate, tudo que ele passou, lutas, provações, eu combati, o bom combate, acabei a carreira, e guardei a minha fé, ele estava feliz, dizendo, Senhor, tudo que o Senhor mandou, eu fazer, eu cumpri a risca, e eu estou satisfeito, porque eu agradeio, eu servi o meu rei, e estou voltando, para a casa do pai, queridos, nós vamos voltar, para a casa do pai, no palácio, a Bíblia, a Bíblia fala, que Deus preparou mansões, como está escrito, em João 14, verso 1, não se tube, vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu já preparei, o teu lugarzinho, então, ser fiel, até a morte, dar-te a coroa da vida, então, vamos trabalhar, amados, trabalhar no sentido, vamos orar, vamos jejuar, vamos participar, dos cultos presenciais, vamos estar, envolvido na obra, porque Deus te chamou, para servir, e não para ser, um crente salvo, sentado e acomodado, vamos incomodar, Satanás, seus demônios, porque as portas do inferno, vai prevalecer, contra a igreja, do Senhor Jesus, porque o Senhor, te confiou, uma missão nobre, amém queridos? Eu, convido você, a abaixar sua cabeça, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, nos escolheu, não foste vós, que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vós designeis, para que vá, e deis fruto, e fruto digno, de arrependimento, e tudo quanto pedir, dizem meu nome, eu farei, para que meu Pai, seja glorificado no Filho, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor, deixa bem claro, não foste vós, que escolheste a mim, João, capítulo 15, verso 16, o Senhor, nos escolheu, que privilégio, Senhor, e logo, nós estaremos, Senhor, na casa do Pai, ó Senhor, nós somos peregrinos, nesta terra, Pai, estamos, Senhor, de passagem, mas nós vamos, Senhor, nós vamos, Senhor, estabelecer, o Teu reino, Pai, cada um, tem uma só função, um é músico, Pai, levita, outro, é o porteiro, outro, aquele que trabalha, na limpeza, da igreja, outro, é aquele que prega, outro, Senhor, mas todos, estão unidos, como um exército, Pai, porque só assim, nós vamos, reedificar, Senhor, os muros, estão derrubados, Senhor, levanta a liderança, evangélica, levanta a liderança, no mundo, a liderança, Senhor, evangélica, Senhor, a liderança, Senhor, levanta a igreja, do Senhor, Pai, que haja, Senhor, esse alinhamento, Pai, porque nós estamos, ó Deus, enojados, muito mais Deus, de ver, mensagens, Senhor, tendenciosas, como, teologia da prosperidade, evangelho coach, e evangelho da facilidade, o evangelho light, Senhor, esse não é o evangelho, o evangelho de Jesus, é o evangelho da cruz, Pai, que haja, Senhor, ó Deus, que haja harmonia, na mensagem, Senhor, Deus, que o Senhor, faça uma obra de espanto, na tua casa, Senhor, porque a tua palavra diz, que o juízo, começa na casa de Deus, ó Senhor, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, venha, Senhor, derramar o fogo, do teu espírito, no altar, Pai, homens e mulheres, que não tiverem, em linha, com a tua palavra, que o Senhor, demova, Pai, mas levante, os improváveis, como nemia, Senhor, foi um improvável, Pai, que foi levantado, porque ele, se colocou na brecha, ele sentiu a dor, do seu povo, o sofrimento, do seu povo, e o Senhor, confiou a ele, essa missão, e ele, Senhor, saiu da zona de conforto, saiu do palácio, para, ó Deus, abençoar o seu povo, ajudar, botar a mão no arado, botar a mão na espada, e assim, ele, reconstruiu, e voltou, para o palácio, voltou, para a casa do Pai, ó Deus, e eu quero declarar, que nós vamos cumprir, nossa missão, e logo, estaremos na casa do Pai, ó Senhor, nossa vida é passageira, que nós possamos fazer, com alegria, a obra, a qual Deus nos confiou, ó Deus, que o Senhor levante, Senhor, homens e mulheres, corajosos, Senhor, ó Deus, tira hoje, esse desânimo, no nosso coração, tira essa prostração, esse sentimento, de fracasso, de derrota, Jesus se fez derrota, lá na cruz, para nós, sermos mais do que vencedor, Jesus se enfermou, lá na cruz, para nós sermos curados, Jesus, amém.